Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Daisy e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Maicon. É, gente, Maicon e Ru decidiram na cidade vizinha para fazer algumas coisinhas e também comprar o presente da Larissa, a filha da Dani Lima e do Job. Isso, gente. Aí o Maicon falou que não achava o que ia comprar, porque geralmente menina da idade da Larissa gosta de boneco, o Rodrigo concordou, e foram atrás das tais bonecas. Gente, o Maicon pesquisou, pesquisou, pesquisou. Inclusive, achei até um preço razoável, gente. Ele achou boneca de R$108, R$140 e pouco, R$79, um preço totalmente cabível no bolso dele. E, gente, pasme, mesmo chegando ao preço de R$79,90, o Maicon achou muito, muito cara uma boneca para dar para a sobrinha. Lembrando, né, gente, que na idade da filha da Dani Lima, ela, obviamente, não vai ficar brincando o tempo inteiro com a boneca. Ou seja, dá a pena, sim, para a pessoa comprar algo que não precisa ser tão caro, mas também não precisa ser tão quirana. Gente, o Maicon achou uma boneca de R$79,90 muito caro. E o mais deselegante durante o vídeo, ele ficava dizendo e mostrando o preço das bonecas. E ainda dizendo que as bonecas estavam hiper mega caras, ou que qualquer coisinha que você comprasse em loja de brinquedo era o preço de um rim. E aí eu fico pensando, gente, todas aquelas visualizações que o Maicon tem, pubs que ele faz, né? Ou seja, ele ganha o produto ao invés de comprar. Será que está tão na pendaíba assim a chegar ao ponto de ficar falando tão, assim, deselegantemente, né, o preço do presente? Procurou tanto e no final ele levou uma Barbie original lá nas lojas americanas no valor de R$29,90. Isso, R$29,90. Acabou que ele levou duas, gente. É, pelo menos levou duas, né? Mas o povo tudo caiu em cima dele nos comentários, dizendo que foi totalmente deselegante a forma que ele foi comprar o presente da sobrinha. Ele fez mais por conteúdo, né, gente? Porque estava nítido que ele não queria gastar nem um real no presente da sobrinha. Gente, que papelão desnecessário, hein? Mão de vaca é o Maicon, gente. Economizar tudo bem, né? Mas tem um limite pra agradar aí, né, gente? Pelo menos a sobrinha, né? Nossa, chocada. Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. Like importante e compartilha. Tchau!